Música Abilho Mesquita, no setor Patricio, Lamenta Tebes, o Projeto Radia Fata em Turismo e a Fleixa Mobici, tambalaia coordenação Rorainain. O Projeto Radia Fata em Turismo e a Fleixa Mobici, constrói Rússia Companhia Timor Plaza. O Projeto Radia Fata em Turismo e a Fleixa Mobici, Companhia Timor Plaza, Rahu e a Tina Rihonrua Rorure Singida. Rainain Sira questiona o Projeto Né. Tamba Companhia Timor Plaza, o considera Rainain Sira e a Fata Refere. Tamba Né e a segunda semana Né, Rainain Sira, a Tama Carta, requerimento do Ministério da Justiça, ter as propriedades no Mós Autoridade Local, do município de Ainaru, a Tubele Rapara Projeto Né. Rainain Sira e a Fata Refere. O Partido Né saiu testemunha, a Tuba e a Fata Refere. A Tuba e a Fata Refere. A Tuba e a Fata Refere é a Fata Refere. Também, a menina todo o Mãe é o objetivo, a Tuba e a Tuba e a Tuba e a Fata Refere é a Fata Refere. Línguos e terras propriedades no Ministério da Justiça, mas falha muito com a voz da Fata Refere, a 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 Fata Refere. Eu tenho respeito, respeito e orgulho e orgulho, porque eu tenho investimento, mas eu acredito que eu aceito como uma maneira, que eu não me perjudico, mas eu aceito como uma maneira que eu não me perjudico, mas eu não me aceito. Antes, eu vou dizer que é uma comunicação efetiva em uma parte do Ministério. Daí a comunicação. Antes de 2021, eu fui chamada a atenção do Ministério e depois vou ter parado aqui. Agora eu continuo a falar. A necessidade de apoio, aceita total para o desenvolvimento nacional. Eu estou convosco porque eu sou o melhor do desenvolvimento nacional e depois vou ter parado aqui no março e agora eu tenho um trabalho para o desenvolvimento nacional. Eu tiro desde a minha cidade, o diretor, a nossa propriedade, eu tenho certeza que eu tenho sido o problema, mas eu tenho certeza que o diretor já está a fazer. O Estatuto Reinei Privado tem o certificado completo no registro de notariado.